Salve rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Meus queridos, estamos aí com mais um episódio do quadro Coleções de Miniaturas, e hoje quem é o nosso felizardo, quem é que está participando é o Eric, lá na cidade de Amparo, que bacana né rapaziada, ele vai estar mostrando aí a sua bela coleção, ele dividiu em etapas aí, então está bem legal essa parte da coleção dele que ele vai estar mostrando para nós. Então espero que você goste né, curte, se inscreva no canal, quer mandar um vídeo da sua coleção para nós, é muito simples galera, só olhar em nossas redes sociais, tem aí abaixo tá na descrição, o nosso Instagram, o nosso Facebook, tem uma página também, muitas vezes esqueço de falar, mas tem uma página legal, na qual você pode postar suas fotos de miniatura, para a galera curtir, ver suas miniaturas, né, tem coisas legais aí, dá uma olhadinha abaixo aí na descrição e olhe as nossas mídias sociais aí, aproveita, se inscreva, sim, é, participe né, não se inscrever, eu creio que é no canal, né, mas, enfim, curte nossas páginas, nossas redes sociais, participe lá, tá muito legal. Eu acho que é isso, rapaziada, temos uma ajuda extra aí para o nosso canal, que é seja membro do nosso canal, se você puder, o Eric já é membro do nosso canal, até a minha esposa galera, virou membro do nosso canal para dar uma força, é uma taxa aí de R$7,99, entendeu, por mês, ajuda demais, vai estar apoiando, para nós trazermos mais coisas diferenciadas para vocês, Olha quanta coisa legal está tendo nosso canal, galera, olha, é que eu sou suspeita a falar, mas eu estou curtindo demais o nosso canal, eu falo porque eu assisto os vídeos que eu produzo também, galera, está um quebra de rotina sensacional, quem puder comentar aí, fale o que vocês acham, sabe, é muito importante o depoimento de vocês, porque isso aqui é para nós, é uma comunidade, Então eu vejo assim, falando bem sério para vocês, gente, está muito legal, teve uma quebra bacana de rotina aí, olha, nós temos paisagens maravilhosas de drone, eventos de carros com o drone, sabe, isso aí tudo é graças ao apoio de vocês, ajudando, sabe, colaborando, Eu sei que às vezes é chato falar isso, mas é necessário, galera, para a gente continuar, sabe, alavancando esse canal, fazer coisas legais, Leandro, eu não tenho condições de dar um real, não posso, gente, compartilhe os vídeos, vocês vão estar ajudando demais para as pessoas se inscreverem, se você gosta do nosso canal, não é inscrito, se inscreva, para o YouTube entender que o nosso canal é relevante, sabe, coisas bobas, galera, vocês vão poder estar ajudando, ajuda num like, num comentário, entendeu, Ajuda esse canal a crescer, é para todos nós, para você sentar no seu sofá, ver uma paisagem linda, igual a que nós tivemos no último vídeo, assiste lá, se você não assistiu, apoie de Caraguatatuba, litoral, sabe, galera, não é barato fazer isso, vocês querem que eu jogo a real para vocês? Eu gastei mais de 400 reais só para ir lá, ah, tudo bem, mas eu fui a trabalho também, ajudar, mas foi tudo no meu bolso, galera, eu não podia chegar no meu pai e falar assim, ah, vou lá te ajudar lá, você ver o negócio da sua casa lá, e eu vou te cobrar uma grana, entendeu? Galera, é pesado, gente, é pesado, eu estou abrindo a real assim, só para vocês terem noção, o custo, né, para a gente fazer uma gravação e trazer algo legal para o canal, então, é aquilo que eu falei, meu, não tem como contribuir, 7,99 é muito pesado para mim, não tem problema nenhum, meus queridos, contribui de outra forma, que vai ser sensacional, sabe, manda os vídeos, compartilha, olha esse vídeo aqui na praia, com o drone do canal do Leandrão, Amendes.car, olha que legal, olha esse vídeo aqui que ele fez, sabe, a gente teve dos Vectors aí, um bate-papo muito bacana, gente, se vocês não assistiram, assista, que vídeo maravilhoso, é sério, galera, eu não vou ficar me gabando, mas, assim, é alta qualidade, sabe, imagens top dos carros com drone, o bate-papo, a resenha que teve com os proprietários dos Vectors, gente, conteúdo muito legal, as pessoas que assistiram falam que deram risada, que aprenderam bastante, sabe, se encantaram com as imagens, gente, é tudo para vocês, né, a gente gasta, ali para eu ir, se vocês querem que eu abra o jogo, foi ali, no mínimo, que eu gastei, para ir lá, fazer o filme, acho que a galera, foi mais de sem conto, colocando combustível, pedágio, entendeu, mas é tudo para vocês, então, por isso que é a importância, pô, eu não consigo ajudar o Leandro, nesses termos, é, financeiro, mas eu consigo contribuindo com o vídeo, entendeu, loja da miniatura, nós fomos lá, trouxemos para vocês, galera, tem um gasto, tem um gasto, ali no mínimo de 50 contos de combustível, para ir lá e voltar, fora o trânsito, entendeu, então, isso tudo, ah, pô, Leandro, você está reclamando, não, eu faço com o maior prazer, mas eu quero trazer consciência para vocês, é até chato esse bate-papo, mas eu preciso ajudar de vocês, galera, senão você vai desanimando, sabe, você daqui a pouco não consegue pagar uma conta sua particular, porque você fica investindo, 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 galera, se o dinheiro só sai, sai e não entra, não tem como sustentar uma coisa dessa, é impossível, vocês entendem? Então, pô, como que eu posso contribuir? Disparando nos grupos, é, sabe, nos meus stories, no Instagram, no Facebook, o Eric faz isso, galera, olha, é, eu não quero ficar puxando o saco de ninguém, mas eu preciso falar, cara, o Eric ajuda demais o canal, galera, além de estar contribuindo em grana, sabe, eu não quero, é, constranger ninguém, mas, cara, ele, ele, ele vive compartilhando os vídeos do nosso canal, eu percebo quanto que o Eric ama o nosso canal, entendeu, não que vocês não amem, mas ele se esforça demais para continuar o canal, às vezes ele vem com conversas particular comigo pelas redes sociais, me dá ideias, sabe, já trouxe miniaturas para nós aqui, já deu miniaturas para eu sortear para vocês, olha só que bacana, sabe, rapaziada? Então, assim, é o mínimo, é um like, é divulgar nas redes sociais para a nossa comunidade crescer e eu nem precisar ficar mais com esses assuntos chatos para vocês, eu não gosto de ficar falando essas coisas para vocês, eu sei que é chato, né, eu também, sabe, às vezes assisto outros canais, eu vejo, mas, galera, se eu não mostro a realidade para vocês, para vocês está tudo bem, o vidinho está pronto, só assiste, está tudo certo, não é assim, galera, é um gasto violento e o YouTube não banca isso aí de volta, entendeu? Então, por isso que tem a parte da comunidade que vocês vão estar ajudando, né, ser membro do canal, ah, Leandro, mas pelo celular eu não achei aqui para achar, para ser membro. Galera, vai no computador, o computador lá vai estar, vai aparecer lá, seja membro. Ah, pela TV também, se você clicar lá na TV, eu não sei como que é o controle remoto de vocês, mas se der para clicar, ele vai aparecer um QR Code, é só colocar, apontar a sua câmera do celular lá e apertar lá, ele vai direto para você estar participando, aí ajudando para ser membro do canal ou via computador, que é simples, é mais fácil, entendeu? Eu não sei, galera, a gente tem que tentar, eu estou, olha, eu juro para vocês, eu estou fazendo um máximo, me dedicando um máximo para esse canal crescer, só que um mandorinha não faz verão, vocês entendem? É uma comunidade, eu preciso da ajuda de vocês. Pô, Leandro, como eu posso ajudar? Já falei, não tem como dar grana, que eu creio que não é uma... Nossa, R$7,99, meu Deus, quanto dinheiro, né? Mas, assim, compartilhando, dando like, comentando, isso aí ajuda demais o canal, demais, né? Além de nos motivar, quem, eu falo nos motivar, a galera que traz conteúdo para vocês, vai estar tendo relevância o canal, vai estar ajudando. Bom, vou encerrar por aqui, eu já falei, abri meu coração para vocês, peço ajuda para vocês, galera, ideias maravilhosas eu tenho um monte, só que, ó, entendeu? Precisa, é gasto, galera, é gasto, né? Então, a gente precisa de apoiadores, precisa, o que você puder ajudar com, como o que eu já falei, vai estar ajudando muito o canal prosperar, né? A gente se esforça desse lado e vocês contribuem com likeinho, com compartilhamento nas redes sociais aí, vai estar ajudando demais. Ah, que 100 pessoas viram o seu compartilhamento, entrou 3 para o canal, já ajudou demais, são 3 pessoas a mais assistindo, gostando, né? Enfim, eu vou encerrar esse assunto aqui, porque eu sei que é muito chato, peço perdão a vocês, mas eu estou tentando mostrar a realidade, galera, porque às vezes as pessoas veem aqui do outro lado da telinha, ah, o cara está sossegadão, olha lá, cheio de grana, olha o que ele comprou, olha os vídeos que está fazendo. Não é assim a realidade, galera, entendeu? O equipamento que eu trouxe para vocês está parcelado em 12 vezes, é por isso que eu estou falando, eu estou me esforçando seriamente, sabe? Eu quero empurrar esse canal para frente de todo jeito, mas eu sozinho, galera, vou conseguir empurrar? Até vou, mas vai demorar mais 5 anos, já tem 5, vai demorar mais 5 de conteúdo ativo do canal, né? Porque esse canal já é antigo, desde 2012. Então, resumindo, é isso aí, rapaziada, eu não vou perturbar mais vocês, fica com esse vídeo maravilhoso da coleção do Eric, e obrigado a todos, desde já, todos que puder contribuir, não só financeiramente, mas com tudo que eu já falei, eu sou muito grato, agradeço, e eu creio que o nosso canal vai para frente, galera. Se nós se unirmos, esse canal vai para frente, tá bom? Agradeço a todos, obrigado por tudo, fiquem com o vídeo do Eric, tchau, tchau, fui! Olá, amigos do canal Minis.car, aqui quem fala é Eric, da cidade de Amparo, que fica no Circuito das Águas Paulista, no estado de São Paulo. Como eu anunciei em outros vídeos, hoje chegou a vez da minha coleção da General Motors, ou da Chevrolet, para aqueles que são mais conservadores. Eu tenho aqui a linha de Chevetes, que são 12 miniaturas, a linha dos Opalas, que também são 12 unidades, tenho as Caravans, Monza, Cadete, veraneios e caminhonetes. Então vamos lá, passar cada uma das minhas sessões da Chevrolet. A minha primeira carta, eu tive um Chevette desse, só que na cor Champanhe. O Chevette é um dos carros, mais fáceis de dirigir. E na nossa família, tivemos o Chevette, com essa frentinha. recuada, que eles chamavam de tubarão. E também tivemos o Chevette, com essa frente abaixada, a frente inclinada para frente. Eu tive um 78, na cor azul piscina. Minha linha de Marajós, são três que eu tenho. E uma caminhonete, da Chevrolet. A Chevrolet. Já os Opalas, nós tivemos diversos na nossa família. Eu tive um Cupê, 78, que eu não tenho na minha coleção. que era um carro muito bom, apesar de sair de traseira. O pessoal falava, era meio folclórico, que para andar bem de Opalas, tinha que pôr pelo menos dois sacos de cimenta no porta-mala, que daí não tinha problema dele sair de traseira. Mas foi um dos grandes clássicos da GM. Tem alguns customizados, como esse aqui, esse primeiro aqui é customizado, um amigo meu, Yuri, que fez. Como este marrom também, é customizado. Na nossa família, nunca tivemos um Opala 4 portas, sempre na linha Cupê. Inclusive, um deles tinha o câmbio na mão, no volante. Três marchas apenas. Agora as Caravans. Também tenho três exemplares, e tem mais alguns que estão para ser incorporado à minha coleção. Uma Ipanema. Os Cadetes, dois conversíveis e dois normais, né? Os Monzas. Eu tive um Monza Hatch, desse tipo aqui, só que na cor azul metálica. 82 era o meu Monza. Meu cunhado teve um Monza 3 volumes, um sedã. As Veraneios. Nunca tivemos, mas andamos em algumas. Tivemos até o privilégio de dirigir alguma, um dos exemplares que eu tenho aqui. que é esta. Esta aqui, azul. Desta azul aqui, eu cheguei a dirigir. Direção hidráulica, era uma delícia de andar nesse carro. As caminhonetes. Este aqui me relembra, a Amazônia me lembra da minha infância. Onde a gente ia de carro para a escola, ia numa dessa. Que era só que tinha quatro portas, né? E a gente era levado para a escola numa dessa. Também numa fase, andamos de ônibus da Mercedes. Era muito divertido, essa época de escola, primário. A gente foi agraciado de poder estudar em boas escolas. E esta então é a minha coleção da GM. Espero que vocês tenham gostado e quero aproveitar e agradecer ao Leandro pelo espaço que ele dá a nós colecionadores e convidar a todos para participarem no quadro Coleções. É uma forma muito bacana de integração. onde cada um mostra um pouco da sua coleção.